E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre esse designer italiano, Simone Luciani. Nascido em 1967, ele é um designer da região de Fermo. E o primeiro jogo dele foi publicado em 2009. Um jogo de cartas simples. Eu conheço alguns designers que começaram assim, né? Jogo simples de carta e de repente, ó, pá, dominou o mundo. E ele não se empreende, é só um tipo de jogo. Ele gosta de fazer qualquer tipo de parada aí de estilo que ele tá fazendo. Mas o fato é que ele se destacou pelos jogos mais pesados. Tissouken, Viagem de Marco Polo, Grand Austria Hotel e Lorenzo são alguns dos exemplos. E desde 2014, ele trabalha como chefe editorial da Crânio Creations. Antes de eu começar a falar sobre os jogos deles, eu queria dizer pra você que se você quiser apoiar o Aftermath, basta ir no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher um dos três planos disponíveis que você ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pra todo mundo que colabora com a nossa criação de conteúdo. É bolsa, é cupom de desconto em loja, um monte de coisa bacana pra tentar trazer de volta pra você, né? Levar de volta pra você aquela ajuda que você deu pra gente. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá agora comprar, que o Lucas vai embalar da maneira mais cuidadosa possível e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio imensalmente. Faz camisas iradas, porta-dado, popo, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime uns componentes maneiríssimos pra você deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Pra quem viu os últimos vídeos, eu sempre começo falando sobre o jogo que eu não gosto daquele designer. E pra quem me conhece, já sabe que o jogo que eu não gosto dele é As Viagens de Marco Polo. Eu já falei isso numa live, mas eu vou repetir aqui. Quando eu joguei o Marco Polo, na minha mesa tinha Davi Coelho, Leandro Zombie e o Jack. A gente tava ali jogando, só não me engano era porque a Devir tava trazendo pro Brasil, e o Jack queria criar um conteúdo sobre isso, pra fazer o review e tal. E a gente jogou, e a minha experiência não foi maneira. O nome do jogo é As Viagens de Marco Polo. Eu viaji pra cacete, fiquei ali tete a tete com o Jack na questão de viajar. Mas quem ganhou foi o Zombie, que não viajou. Ficou em Veneza, pegou uns poderzinhos ali e tal, e conseguiu ganhar o jogo ficando parado em Veneza. E não que o Zombie não mereça vencer, claro, ele usou a estratégia do jogo, venceu e curtiu. Só que um jogo que tem o nome de Viagens e o cara ganha sem viajar, eu não achei legal. Talvez eu possa ter jogado alguma regra errada, já tenho conversado bastante, porque todo mundo que me conhece, que eu falo que eu não gosto do Marco Polo, vem com 500 argumentos. E alguns argumentos fazem um pouco de sentido na conversa. Tem gente que só quer defender o jogo preferido, mas tem muita gente que troca ideia na moral, e a gente começa a ver que ele deve ter feito alguma coisa errada quando eu joguei o jogo. Então eu gostaria muito de jogar de novo, dá uma nova chance pra ele, ele tá sendo a versão elétrica, ele tá sendo a versão eletrônica no BGA, né, a versão digital. E eu talvez jogue lá pra poder ver se eu mudo essa minha opinião. Nos outros vídeos eu não falei sobre jogos que eu gostaria de jogar de tal designer, mas no Simone Luciani, como eu não joguei muita coisa dele, né, aliás, eu joguei bastante jogo, mas não o suficiente pra fazer tipo 10 jogos preferidos dele. Eu vou falar sobre 4 jogos preferidos, mas tem uns jogos que eu gostaria muito de jogar. Um deles é o Barragem. O Barragem, que foi financiamento coletivo, chegou aqui no Brasil, geral jogou absurdamente, vários amigos meus jogaram, vários amigos meus que jogaram gostaram absurdamente, e falaram que eu tinha que experimentar. Mas infelizmente eu não consegui jogar antes da chegada da pandemia. Então eu tenho a vontade absurda de conhecer esse jogo. O outro é a Urbania. É um jogo dele mais antigo, que lida ali com tile placement e lance de urbanismo, de construção de cidades, que é uma coisa que eu gosto muito por causa da minha profissão. Então é outro que eu gostaria muito de conhecer. Agora sobre os meus jogos preferidos do Simone Luciani. Pra começar eu vou falar do Grand Austria. Eu gostei absurdamente. Acho muito bacana o lance de você cumprir os contratos, de subir com os hóspedes, hospedar eles no seu hotel, e fazer as coisas que vão acontecer. Eu gosto muito desse tipo de gestão. Só que é um jogo que eu joguei pouco. Eu acredito que eu não vou jogar mais. Então não devo jogar ele mais. Por quê? Porque ele é muito parecido com o Space Cantina. Eu já vi gente falando que o Space Cantina copiou o Grand Austria Hotel. Só que se você for ver, o Grand Austria é bem depois do Space Cantina. Então toma cuidado aí com você que gosta de diminuir o designer nacional, bater de frente com um jogo brasileiro falando que copiou o jogo gringo. Olha as datas aí pra não passar vergonha na internet. Então, por ser muito parecido com o Space Cantina, e eu tenho o Space Cantina, se eu tiver que jogar um jogo desse, eu vou acabar jogando o Space Cantina. A não ser que eu esteja num local onde a pessoa tem o Grand Austria e queira jogar, eu vou acabar jogando. Mas dificilmente vai partir de mim a iniciativa pra jogar o jogo. O próximo que eu vou falar é Lourenço e o Magnífico. A primeira vez que eu vi esse jogo, eu tava num churrasco, e a galera ali que gosta de jogar jogo pesado, tava num churrasco jogando esse jogo. Eu não sentei pra jogar, mas eu achei muito interessante a arte e como funcionava o lance dos dados comunitários, né? O resultado do dado é pra todo mundo. Você tem que saber utilizar da melhor maneira possível. Então, Lourenço é um jogo que eu gosto bastante. Ele figura aí sempre nas minhas listas que eu falo sobre dados. É um jogo que eu gosto, que eu tenho prazer jogando, e que tem a versão digital dele, que é bem provável que eu vá comprar pra poder matar essa saudade. E ainda tem ele na coleção. Ele tá ali atrás na estante. O próximo jogo é Newton. Eu gosto muito do Newton porque ele é um jogo muito apertado e ele é meio de corrida, né? De quem vai chegar primeiro no lugar pra poder pegar, pra poder fazer as coisas. E eu acho muito bom o esquema de seleção de ações dele. A forma como você coloca as ações, como elas combam, aquele planejamento que você tem que fazer na hora de colocar as cartas, qual carta você vai escolher pra jogar fora, pra ficar por baixo. Eu acho isso muito maneiro. Eu gosto muito do Newton. Eu acho um baita desafio essa sua gestão de mão, de você pegar novas cartas, ficar, saber qual a ação que você vai executar, o combo de ações que você tem que montar na mesa, né? No seu tabulôzinho, pra você poder fazer um combo bacana e poder fazer várias ações ao mesmo tempo. O lance da biblioteca, de montar a biblioteca, de fazer os experimentos de você ir andando e conhecendo outros lugares e reconhecendo, né? Marcando que você conheceu aqueles lugares. Eu acho isso muito maneiro e muito imersivo. Então o Newton é um dos jogos do Simone, assim, que é o mais curto, que eu acho bem maneiro. É aquele jogo que é o meu preferido dele, não podia ser outro, Tissouken. Cara, não vou negar que a primeira coisa que me chamou a atenção do Tissouken são as engrenagens, né? Aquela traquitana funcionando ali, aquilo me chamou muito a atenção. E quando eu vi como funcionava o lance da alocação e da retirada dos trabalhadores, aquilo me deixou muito com vontade de jogar, muito com vontade de conhecer. Eu não consegui comprar a cópia gringa, eu só consegui jogar mesmo quando saiu a cópia nacional. E é um jogo que eu gosto absurdamente. Eu me sinto muito confortável em fazer o planejamento antecipado da alocação dos personagens, né? Dos pinuzinhos ali. O quanto roda. Eu fico meio puto quando alguém roda duas vezes, né? Porque aquilo acaba quebrando o seu planejamento inicial. porque a roda andou mais do que deveria. Mas isso não tira nenhum brilhantismo do jogo. Eu gosto absurdamente do jogo. Eu me sinto muito bem jogando. Ele é punitivo pra mim na medida certa. Ele não é muito punitivo, nem pouco punitivo. Ele é punitivo na medida certa, no lance das comidas, em perder ponto de vitória. Enfim, Tissouken é o meu jogo preferidão do Simone e Luciane. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Se for sair na rua, sai de máscara. Tá perigoso. Não significa que tá tudo resolvido. A gente tem que ter alguns cuidados ainda. Beijo. Forte abraço. Até mais.